E aí eles... Nem comida a gente tem, eles não é comer a gente. Não, mas eles vêm achando que a gente tem pão pra dar. Aham. Eles sobem aqui? Ah, não tem nada. Fala, meu Deus. Olha que eles estão vindo aí com fome, ó Bel. Bora, mãe, cadê aí, mamãe? Leva o remerinho. Deixa só a Bel. Ó Bel, cuidado. É enorme. Obrigada.